Surdina. Algo está escondido ou pelo menos não será comentado, e é isso que deseja um velho que se considera viúvo, mas a sua mulher foi vista pela cidade. E agora? Esse longa português com um pouco mais de uma hora de duração é uma comédia de costumes que acontece na cidade de Guimarães, em Portugal, onde vive esse senhor atormentado pelas vizinhas fofoqueiras e pelos amigos enxeridos que querem mudar a sua vida. A história passeia pelo encantador centro histórico, apresenta personagens que já vimos por aí e tem uma deliciosa trilha musical. É bom ver a velhice ativa, atuante, resmungante e sem papas na língua. Os palavrões são perfeitamente naturais e caem como uma luva, e os atores e não atores representam bem os seus papéis.